Olá, sejam bem-vindos à Tipo de Cachemira de domingo, dia 12 de janeiro, e como prometido é devido, hoje trazemos o prognóstico para a final da Supertaça de Espanha, num jogo que vai opor o Real Madrid ao Atlético de Madrid. É um derby, é um derby de Madrid, e a minha análise para este jogo prende-se sobretudo sobre os jogos que ambas as equipas fizeram nas meias finais desta competição. O Real jogou contra o Valencia e ganhou por 3 bolas a 1, de uma forma inequívoca, em que esteve a ganhar por 3 bolas a 0 até ao final da partida, e só sofreu o gol já em tempo de compensação. Já o Real Madrid, já o Atlético de Madrid, digo, venceu ao Barcelona por 3 bolas a 2, deu a reviravolta depois de estar a perder por 2 a 1, mas neste jogo acho, e foi evidente, que há mais de mérito do Barcelona, que não está a jogar tudo o que sabe, do que mérito do Atlético de Madrid. O único mérito, e não é pouco, foi ter a capacidade de marcar e dar a reviravolta ao marcador frente ao Barcelona. Tendo isto em conta, e esta análise que eu dou mais valor à vitória do Real Madrid contra o Valencia do Atlético de Madrid contra o Barcelona, a minha aposta para este jogo vai ser um back ao Real de Madrid, por tudo aquilo que eu vi nas meias finais desta competição. Vamos ver o que é que a TripBet tem para oferecer para este jogo, de realçar que a TripBet é a casa de apostas parceira desta rúbrica, e podemos ver que oferece uma odd alta, de 12 euros e 25 por cada euro apostado, e acho que é de enorme valor. Se até há bem pouco tempo eu teria receio de apostar no Real Madrid por apresentar odds altas, eu já disse aqui, por exemplo, quando foi contra o Valencia, a odd para o Real Madrid era de 1 e 91, que poderia ser uma odd de casca de banana para os apostadores, e aquele jogo poderia dar empate, o Real Madrid portou-se bem e acabou por ganhar. Agora esta odd de 2 e 25, claro que o adversário hoje não é um Valencia, é um Atlético de Madrid, claro que isto é uma final, mas mesmo assim acho que o Real Madrid tem completas condições para ganhar esta final e garantir desde já uma conquista de um troféu nesta época em Espanha. É isso que eles querem, é isso que eles ambicionam e parece-me que não vão deixar passar esta oportunidade. Poderíamos dizer, por exemplo, que o Atlético de Madrid também poderá querer aproveitar esta prova para conquistar um troféu. Sinceramente acho que o Real Madrid está em melhor forma do que o Atlético, não vai ser um jogo fácil para o Real, mas acho que vai vencer ao final dos 90 minutos e poderemos ver, por exemplo, que o Real está neste momento em 2º lugar com 40 pontos a par do Barcelona. Vai ser um campeonato duro até ao final, um campeonato da La Liga muito duro, a incerteza vai estar até ao final. O Atlético de Madrid para já a 5 pontos dos dois primeiros classificados que ocupam 1º lugar em Ex-Eco poderá também já estar fora desta corrida para o título. E o Atlético de Madrid, o Real Madrid, digo, vai querer certamente hoje conquistar então o primeiro troféu desta época para o seu ex-torial. Está explicada a minha tipa, está explicada a tipa do Cachemira de hoje. Nós voltaremos amanhã para mais uma tipa do Cachemira. Será início da semana. Portanto, até lá. Um abraço. Boas apostas.